O Brasil lançou o novo uniforme para 2018 e 2019 da Topper, a patrocinadora oficial de material esportivo do clube. O evento contou com a presença da torcida, dos dirigentes, patrocinadores e além disso, 15 sócios foram sorteados para prestigiar o lançamento. Ricardinho, qual a importância para o clube, que é um clube do interior, de manter essa parceria com a Topper, que é uma marca de nível nacional? Exatamente, você falou bem, uma marca forte, uma marca de expressão nacional, até internacional. Grandes clubes brasileiros trabalham com essa marca, Santos, Atlético Mineiro, e o Brasil tem que estar com uma marca forte por trás, que é importante ainda mais em uma Série B de Brasileira, onde ele se encontra hoje. Então, com certeza, essa marca aí veio agregar todas as competições que a gente está disputando nessa temporada. A proposta do novo uniforme é trazer conforto e qualidade para os jogadores. Nós estamos aqui com o Adriano Silva, que está representando a Topper aqui hoje. Adriano, a gente queria saber qual o diferencial do novo uniforme comparado aos anteriores. Olá, boa noite a todos. Na verdade, muita tecnologia agregada. Se pararmos para pensar, hoje o futebol está muito tecnológico. Hoje tem árbitro de vídeo, hoje tem tecnologia que os árbitros se falam entre eles, e a gente não podia deixar de agregar isso aos uniformes. Então, desde um tratamento dry, a tecnologia de um tecido mais leve, absorção de suor, anti-odor, tudo isso foi agregado no produto. E não temos dúvida que, com certeza, melhora a performance do atleta. Um uniforme muito bonito, né? Acho que nós estamos acostumados já com o material, um material muito bom, um uniforme muito bonito. Acho que ficou bem com as cores do clube, né? Com certeza o torcedor vai gostar bastante. E nós esperamos poder estrear o uniforme o mais rápido possível, e que ele possa trazer bastante sorte para nós e para que a gente possa atingir nossos objetivos. E aí 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 Obrigado.